E olha só a situação com que essas crianças foram resgatadas. Uma criancinha que pra mim é bebê, dois anos, e um bebezinho mesmo, de seis meses, foram resgatados pelo Conselho Tutelar. A situação era tensa. Fred Silveira chega de volta à tela do Cidade Alerta e vai explicar como o Conselho encontrou essas crianças e o que acontece a partir de agora. Contigo, Fred. Exatamente, Branquinho. A primeira informação seria de uma agressão doméstica, por isso a polícia militar chegou aqui no setor leste de Vila Nova. Só que quando eles chegaram e entraram na residência, eles encontraram essa cena que nós estamos vendo através dessas fotos, de como a casa estava em situação precária, tudo sujo, tudo largado, há mais ou menos uns três meses, sem nenhum tipo de limpeza e dentro da casa haviam então essas crianças. O Tenente Luiz está aqui ao meu lado pra conversar com a gente. Tenente, uma situação realmente assim complicada onde essas crianças estavam vivendo. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Realmente uma situação, pode-se dizer, deplorável. As equipes aí do 38º Batalhão foram acionadas pra atender uma ocorrência de violência doméstica familiar. Chegando ao local, conversando aí com os envolvidos, notou-se que era apenas uma discussão entre o casal. A equipe policial então visualizou o interior da residência e viram essa situação. Muitas roupas sujas, diversos insetos aí andando pela casa, um lixo, muito entulho. Então as equipes de pronto, visualizando essa situação, já acionaram aí o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar esteve no local, recolheu essas crianças, levou para um abrigo do Conselho Tutelar. E os pais que são aí muito novos, né, tem aí por volta de 18 anos, foram encaminhados à delegacia e responderão pelos maus tratos. Agora chama a atenção, tenente, que nem o pai nem a mãe tem nenhuma passagem, ou não tinham nenhuma passagem pela polícia até agora. Sim, os dois indivíduos, realmente foi feita a checagem de antecedentes aí, nenhum dos dois possui nenhuma passagem criminal. Eles responderão agora pelos maus tratos aí às crianças. Tenente, durante o momento que a polícia esteve aqui, eles conseguiram explicar por que eles deixaram a casa nessa situação que a gente está vendo agora nas imagens? Uma casa completamente suja, tudo abandonado, eles conseguiram justificar isso? Não, eu acredito que seja pela pouca idade dos dois, pela inexperiência e também por serem aí, talvez, usuários de drogas e deixaram chegar a essa situação. As crianças continuam então no abrigo seguras? Sim, elas continuam em abrigo e seguras. Ok, parabéns ao tenente, o soldado também aqui. Eu não vou errar seu nome, Washington. O Eliston. Como é que é? O Eliston. Aí eu não errei, eu tentei falar para não falar errado, eu deixei ele falar. Parabéns à equipe Branquinho. A gente está aqui rindo porque, graças a Deus, o final dessa história é um final bom, porque os filhos, os dois, as duas crianças, estão agora bem, apesar de todo o susto que a gente viu nessas imagens. Estão bem, estão amparados, estão ali, nesse momento, recebendo todo o apoio. Já o pai e a mãe foram encaminhados para a delegacia, vão ter que responder agora com essa questão da insalubridade do local, completamente desta forma que nós estamos vendo, que não é o lugar de ninguém morar, muito menos com duas crianças. Branquinho? Muito menos dois bebês. Agradeça aí a equipe policial. Muito obrigado. O Fred Silveira, põe a imagem na tela para vocês verem. Rapaz, que negócio é esse? Eu vou falar uma coisa aqui com muita sinceridade. Pobreza, condições financeiras de momento ruim, não são desculpa para ser pouco, gente. Até porque 99% das casas das pessoas mais humildes, você chega lá, é limpinho. Até quando a pessoa mora naquela casa que era o chão de encerar, como é que chama a questão, Dudu? A questão que é de encerar, de você passar a cera, vermelhão. Então, rapaz, o chão você pisa, é limpinho. Tem um tapetinho na porta, assim, ó, que se você entrar com o pé sujo lá, a tia ainda senta o cola brinco no pé da sua orelha. Então, assim, humildade, né, você ter falta de recursos e tal e tudo, não é desculpa para ser porco. Até porque tem muita gente que tem dinheiro e tudo e tal, e é porco. Mas então não é desculpa. Ainda mais ter duas crianças em casa, dois bebês, um negócio desse aí é um pardieiro, você está doido, é um bacheiro. Não tem lógico um negócio desse aí, não. Nem galinha dorme no meio aí, ué, está doido?